moro 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 é menino e fala galera que essa aqui meu canal é gravando e aqui tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando sim galera eu tô aqui eu vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui a galera fazer um vídeo para vocês hoje peça tá um friozão rochedo aqui o triângulo Marvel e mesmo daquele dia e abertar a boca do balão e tamo aqui com a minha deixa eu ler aí você belezinha aqui vou dar o retorno aqui para mim sair vou até abastecer ali vou dar se conta nela você pode passar bichinha essa bruta rapaz minha câmera câmera grande difícil de adaptar pensa que isso tá cambiando aqui na minha câmera que deu certo dá certo a gente desenrola para um lado desenrola para o outro e assim tudo vai dando certo não é mesmo opa ai que quebrei a bicha na janela eita pepão de chuva bonito de chuva deixa aqui a porta deixa aqui a porta é isso aí tio vamo lá deixa aqui a luz aqui vai ficar tudo escuro agora tem pão ali ó tá bonito acho que vou pegar chuva né e não vamo lá vamos tomar esse vídeo aqui sei lá na chuva nós estamos lá estamos aí na nativa Pachu! 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 Olha só! ó 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 minha moto minha moto era pra quem não sabe se inscreve no canal que vê meus vídeos que eu faço vídeos variados meus vídeos são variados que eu tenho a gente achar assim que vídeo variados e tal minha moto era uma moto uma moto da Índia uma moto tinha 100 caras pesa da moto boa, compadre a minha moto, eu assim, eu chiquei com a óculos eu chiquei com a nossa patata aqui assim, aí a minha moto eu botava 5 milagros no rodador esse aqui olha o que eu dou olha aqui esses trocadinhos uma saizinha, uma saizinha uma saizinha, uma saizinha olha, uma saizinha é boa porque tipo assim, a gáser não tá cara e eu rodava, eu rodava, eu rodava Eu falei ai, ai ??? de fazer em alguma forma onn assim, ai deu..... essaiciosa moeta, tem essaatto boa aí eu troquei ela kkkkk mas na época não, mas dá 1.500, 1.300, 1.200, 1.200, como é que eu posso falar? 1.200, mas eu juro o pedal. E juro, juro, eu paguei essa moto toda parca, toma, 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 o rodamento inteiro, não gastava nada de petróleo, boa, boa, boa. Aí, aí essa motinha depois eu comprei uma, eu troquei ela com uma híbris, mas eles eram boas, eles eram cacete, é assim uma moto, é isso. Aí você está, depois eu vou até aqui o futuro, vou imbredehho, então, depois eu vou pegar, eu faço essebanho, parte aqui, eu vou pegar, eu como é que eu falo, às vezes eu tô aqui, eu falo tá. Aí, como é que eu falo, elas cuadam, eu falo tá, eu falo tá, eu falo tá, eu falo, tá, eu falo tá, eu falo, tá, eu falo tá. E aí, é isso aí, eu falo, ela é um prazer, eu falo, tá, eu falo tá, eu falo tá, eu falo, tá, eu falo. E assim, eu falo com isso aí, aí eu, a Blitz, a Blitz também está perto de mim, aí eu, aí a Blitz encostou, primeiramente a coisa da Blitz, a carro de guarda da Blitz e vinha até atrás, né, eu rebocar, eu disse, se a Blitz não levar, ele estava bem perto da minha moto, aí eu dizia, aí eu, cara, me deu um arrepio, disse assim, se a Blitz não levar, minha moto, eu entrego, é, não perder o fudor, né, eu não perder o fudor, né, na minha moto, tinha na minha ilusinha, nossa, tio, uma PR aí, eu entreguei a minha moto, né, então, eu fui comigo, peguei o dinheiro, gastei o seu dinheiro, porque eu fiz nada, tio, fiz nada, nada, nada disso, Olha, gente, eu não fiz nada, eu, 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 Esse aí, a minha ilha, eu entreguei, depois fiquei só curtindo, 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 porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, mas eu preciso para o futuro da minha vida, hein? Eu preciso entregar a minha ilha. Aí nasci outro, entregar a minha ilha, entreguei minha ilha, tá vendo, pra você? Tá fazendo aqui um pouquinho de perigo. Tá fazendo aqui, esses caras me passam. Vai sentir. Foi assim, nasci outro aí, eu peguei minha ilha, eu só fiquei de pé. Aí quando eu comprei, aí cara, aí eu comprei uma franja, 125, uma franzinha boa, tava doando, sera hoje, cara que o crime, é só eu fazem uma franzinha que eu pesco e eu acho muita franzinha inside. e o que está? Não, 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 não. E o que está acontecendo, eu acho que eu tenho aqui, mas o que eu tenho que estaria, mas o que eu tenho que ir ao redor do outro, eu tenho que ir ao lado do outro, mas o que eu tenho? Então eu tenho que ir para a frente, mas o que eu tenho que ir. e aí, Aí eu curti demais, tipo, as sacadas pirangueiras, as sacadas que eu vou falar Ah, você não foi top aquela coisa minha, então o salário é meu fã Ah, eu fã é igual, né? No início de começo, eu pago a minha fã financiada, ela era financiada pelo bairro Aí eu não... Começou a pagar... Tinha mais pra pagar ela, eu devolvi, né? Eu recebi que eu dei e devolvi ela Porque eu não tinha conta que eu consegui comprar Aí, pronto, aí nessas e outras, rapaz, tem dois anos doente e tal, não sei o que Cinco anos doente, né? Precreder que você trabalhar de novo, enfim, tem um dinheiro ali, porque eu tenho uma conta financiada assim também Tem uma... Entendeu? A gente... Aí... Aí... Eu tava... Tá prezendo demais, tio, a minha... A minha família... É doido, ele é muito mal o carro doente, tipo Coisa chata, né? O carro doente não presta não Aí eu comprei uma... Eu comprei um... Eu comprei um... Eu sou dociado, eu comprei... Sabe qual ele era? Trezentos reais, tio Eu comprei uma sandal... Boa! É do caceteiro! Agora pensa na 125, essa 125 é o outro, aí na 125 eu troquei numa, numa... São BS, BS é uma twist, olha onde? Uma twistzona viu? Da twist eu peguei uma festa, era a minha festa começar a dar problema muito grande, na cadeia de panela e tal, o que eu fiz? Você vê que a minha festa é isso? São beleza e aqui olha, vamos lá para agora, vamos lá para o dogue. Vamos lá para o dogue. Esque! Eu sou de beleza e aqui olha! São beleza e aqui olha! Então está tudo tudo! Olha aqui! É mais no que eu... É mais no que eu. Asso que eu. Vai, bagula 63... Eu quero agarrar na 50 no 64. e aí o o o não desistam dos seus sons galera, com seus sons e tal, faça os seus sons a acontecer, viu? tá retorno aqui, tá gravando aí? tá, vamos, vou pra cada hora, essa aí, eu tive essa beleza a Eschinarada, não me arrependo que eu desistia no resto, tava com o passado, não, 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 eu te quero pra onde está, só estou dizendo é o motorzão, só que o Varejo do Marcos da Marca, que é o cachorrinho aqui o Varejo do Marcos da Marca É isso aí tio, é varelo, agora vou para o passeio livre aqui, para ver os caras que estão filmando, não para ir gravar, é o passeio tio.